Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática aí, Otávio na direção, hoje ainda vamos pegar um trânsito aqui galera, a aula das cinco horas já é cinco e vinte, então vamos andar devagar no trânsito aí, tem que ficar atento sempre pra não bloquear o cruzamento, tá? Então aqui ó, vai meio de boa, a gente tá de segunda marcha ali ó, não deu nem pra puxar uma terceirinha ainda, a gente vai pegar a faixa da direita, tá, Otávio, dá uma setinha, olha aqui o retrovisor e vem faixa da direita, segue o carrinho branco ali, então a gente vai pegar a avenida JK, vamos pegar aqui meio que, pode desligar, isso, desarmaceta, o sinal por enquanto ali tá fechado, então a gente nem deu tempo de pôr terceira ainda, teve que andar lentamente, de segunda marcha aí, primeirinha já, mas primeirinha aqui já tá bem lentinho, isso, aproveitando já pra ir dando dica aí pra quem tem dificuldade de dirigir no trânsito lento, né Otávio, trânsito lento, sempre manter a distância, de segurança do carro da frente, enxergando o pneuzinho do carro de trás, da frente, né, o seu carro da frente e a distância aí mais ou menos segura, né, é enxergando sempre o pneu desse carro da frente, aí aqui a gente vai virar a próxima direita, e aqui o Dury que forma três faixas de enrolamento, meia hora que chega perto da rotatória, dá tipo uma espremida ali, né Otávio? Sim, fica até difícil ali, a gente tem que fazer aquela curvinha bem pressionado, com bastante gente, é, com bastante gente, carro dos dois lados, né, dois lados não, nós estamos aqui na faixa da direita, né, vamos fazer paralela a faixa e vamos, aí dá uma aceleradinha e passa a segunda, seta à direita, toma cuidado com esse carro da sua esquerda aí, ó, é que aqui as vezes os caras vêm fechando, agora o horário de voltou às aulas, por isso que tá essa fila aqui na direita, tem carro chegando ali pra pegar as crianças, como que tá à esquerda? Tá bem, vai andando, vai desarmar a seta por enquanto, e agora, como que tá? Ah, se bem que já liberou a fila aqui, ó, por enquanto liberou, parece que liberou, vamos ver, tira o pé, estamos de segunda marcha ainda, ó, freio, embreagem, primeira marcha, a fila já parou, porque tem um carro ali embarcando criança ali, eu acho que, talvez depois dessa moto, vai dar pra... É, só que toma cuidado, ó, vamos ver, não vai dar pra sair, tá? Vai um pouquinho mais pra frente, o carro já vai sair ali da frente, É, não adianta sair, pode ir, ó, o carro branco já embicou, tem que deixar ele sair agora, tá? Tá uma fila lenta, andando devagar, então a gente, até agora a gente veio lá de onde a gente tava de segunda marcha, né, quase, né? Primeiro e segundo, ó, não deu tempo de pôr a terceira, agora vai dar pra soltar a terceirinha, ó, pode soltar. Isso, cuidado com esse cortezinho da frente, sempre mantendo a distância. Ó, você fica margeando a faixinha pontilhada, tá? Por causa da faixa adicional à direita da galera que vira à direita, aqui, ó. Sinal verde, ó, partiu, acelerou a marcha. Agora sim, deu pra pôr a terceirinha, né, Otávio? Sim. E vamos que vamos aí, ó, avenida JK. Vamos fazer uma balizinha, andar um pouquinho no percurso. Percurso de exame lá, dar uma treinada com o Otávio, tá chegando ao fim, né, Otávio? A última exame, só estão, um hoje, faltam quatro. Que dá em dois dias. Duas hoje, mas duas de duas, né? É, duas na sexta. Dois dias de duas, né? Dois dias de duas, né? Dois de duas e duas na segunda também. Duas na segunda. Hoje é sexta. Vamos lá, vamos pegar um controle de ladeira na subida aí, fechando o sinal ali, ó, vai ter que parar. Freio, embreagem. Aí, sinalzinha subida, vamos ver se eu consigo pegar o pé do Otávio lá. Então, galera, o sinal começou a descer, ele vai estar pronto pra abrir, quase pra abrir, o Otávio já vai se preparando lá, ó. Vai achar na altura da embreagem, ó, que tremer, segura. Sinal abriu, tira o freio, passa o pé pro acelerador, ó, controlou, embreagem. Ó, saiu belezinha, acelerou, segundinha. Tinha que embalar um pouquinho mais, mas deu certo ainda. Então, não dá pra ir pro terceiro, ainda não adianta pro terceiro, que a fila tá parada, sinal fechado. Provavelmente, aqui vai ter que, talvez, ó, vamos ver se a fila vai ajudar. Se eles andar, vai acelerando já, ó, não precisou parar, então deu pra ir de segunda, não precisou engatar a primeira. Mas tá meia lenta ainda, agora dá pra esticar, acelera. Terceirinha. Então, um pouquinho aí de dicas aí, como andar no trânsito aí, né, galera. Então, aqui a gente conseguiu, no máximo, uma terceira até agora, né. Até agora. Aí, agora, daqui pra baixo, ó, vai dar pra puxar uma quartinha. Tamo na via de 60, então dá pra usar uma quarta aí. É, a gente usa a quarta marcha, pessoal, depois de 40 por hora. O carro aguentou andar a 40 aí, aí dá pra usar uma quarta marcha, tá, tranquilo. Vou engatar a quarta ali, o carro passou de 40, pode puxar a quarta na descida. A subida é bom chegar nos 50 aí, pra engatar essa quarta marcha, né. Ó, parada lá, tá freando somente, ó, somente freio. Por último, a embreagem agora, ó. E já leva a primeira. Saídinha na descida agora. Mantenha a distância. Então, esse tipo de sinal lá, ó, é aquele que vai descendo, né. As luzes vão descendo, 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 até chegar no verde. Esse é bom, né, que dá pra saber a hora que vai fechar, a hora que vai abrir. Agora, os demais, aquele que é só o verde e o amarelo lá, começou a descer, ó. Ó, tá descendo, a hora que chegar no último, ele pula pro verde. Então, aqui o Otávio já tá de primeiro, ó. E a saída na descida, não precisa fazer ponto de fricção. A hora que abrir ali, Otávio, você vai tirar o pé do freio. Vai pro carro da frente andar, você libera freio, já vai liberando a embreagem, ó, isso. Olha lá, acelerando. Segundinha, beleza. Terceiro, ó, na descida, o carro vai ganhando velocidade super rápido. Vai soltando, ó, já foi pra quarta. Quarta marcha aí. Agora aqui, daqui pra baixo, a gente vai pegar a fila da direita, tá? Então, dá uma setinha pra direita e vai atrás do carro branco. É, o branco trocou de lado, reduz a marcha, põe em segunda. Segunda. Isso, solta e acelera. Então, na descida, ó, não precisou parar, senão eu já tinha abrido a fila, andou. Estava de quarta, já passou direto pra segunda. Pode fazer isso? Pode, né? Pode, né? Velocidade compatível com a marcha, vai colocar a marcha segunda. Né? Tinha freado, já tava quase 20 por hora, então, segunda marcha. De quarta, levou pra segunda. Faixa do meio, dá uma piscadinha na seta. Isso, mantém a faixa do meio. É, aqui você já vai meio que tirando o pé, Otávio. Vai reduzindo a segunda marcha aí, segundinha. Vamos olhar lá a rotatória, se tiver livre, mas não vai tá, vai ter que parar, tá? Freio embreagem, parou. Agora a entrada da rotatória, que tinha carro, vamos ter que parar, fazer controle de embreagem, ó. Já vai achando a altura da embreagem, que hora que der. Deixa eu virar, tá vindo mais dois carros, né? Olha, depois desses dois, desse último carro aí, ó, já dá pra você ir. Pode soltar freio. Vai acelerando junto. Isso. Vamos que vamos. Segunda saída direita, vai passar essa primeira, né? Agora a setinha direita, vai sair. Aí, ó, já cortamos as avenidas aí, estamos mais uma avenida de 60, mas logo logo ela vai virar uma via de 40, né? Então, daí aqui a gente tá usando, vamos usar uma quartinha, pode puxar uma quarta. E, depois da lombada, pessoal, já entra como se fosse região central, é, via de, via simples, né? E daí, 40 por hora, tá? Aqui a gente tá nessa que tem o canteiro central, é 60 km por hora, tá? Quebra-mola já vai freando, terceira. Freia um pouquinho em segunda. É aí. Ó, daqui pra frente já é 40 por hora, já mudou já a conversa, né? Agora mais de boa. Agora mais de boa. Agora a gente vai até terceira, ó. Vai acelerar pra terceirinha. Se não, fechou, já vai tirando o pé. Já vai tocando o freio lá, ó. Por último, a embreagem lá, ó. Isso. Agora já engatou a primeirinha, então, sempre parou o carro, primeira marcha, tá? E é isso aí, um pouquinho da nossa trajetória, né? Pegando o movimento, né, Otávio? Sim. E, cortando aí a Avenida de Janópolis, JK, Santos Dumont, partiu, Malisa e Percursos. Valeu. Valeu? Tamo junto aí. Tchau, tchau, tchau.